Olá, você que acompanha o Jornal de Pomerode. Hoje, nesta segunda-feira, dia 24 de junho, a gente recebe aqui no estúdio da TVJP o comandante da Polícia Militar de Pomerode, Capitão Felipe Peixoto, e o delegado da Polícia Civil, Dr. John Lamb, para falar sobre uma tentativa de feminicídio registrado na sexta-feira, dia 21 de junho. Primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade para esclarecer essa ocorrência para toda a população. Bom, boa tarde. Agradecemos mais uma vez o convite e, principalmente, a oportunidade de poder esclarecer esses fatos à nossa comunidade. Boa tarde, Tati. Boa tarde, pessoal do jornal. Boa tarde, delegado. A gente fica à disposição para poder esclarecer esse fato. Então, vamos falar o que aconteceu na tarde da sexta-feira, dia 21 de junho. Na sexta-feira, última agora, por volta das 16 horas, a Polícia Militar recebeu um acionamento de uma ocorrência, dando conta de que uma feminina teria ingressado no hospital em maternidade Rio Texto, sendo vítima de disparo de arma de fogo. De pronto, a gente já deslocou uma guarnição policial para aquele local. Ao mesmo tempo, também já fizemos contato com a Polícia Civil para adotar as primeiras providências que a Polícia Judiciária tem que adotar. E nós já deslocamos uma guarnição também para o local onde teriam acontecido os fatos. Quando chegam essas informações, pelo momento, está tudo muito no escuro. Ainda há poucas informações, mas a gente, com a guarnição que deslocou até o hospital, obtivemos a informação de que uma feminina teria sido baleada. Ela pediu socorro ao ser baleada por uma testemunha que passava próximo ao local dos fatos. Conversamos também com essa testemunha, dizendo que ela passava ali pelo local e ela socorreu essa vítima, a levou um ensanguentado no carro. E durante o trajeto, ela acabou falando que foi o seu ex-companheiro que teria dado esses disparos. A guarnição policial também conseguiu conversar com a vítima e ela deu as mesmas informações. A partir dali, todas as diligências foram no sentido de identificar quem era exatamente aquele suspeito e conseguir fazer a busca e captura desse suspeito. A Polícia Civil já estava no local também, fez o acionamento da perícia. E nós começamos, então, tendo o local do fato, tendo a identificação do suspeito, fazer buscas nas remediações. As diligências que nós fizemos consistiam em consultar os moradores para saber o paradeiro desse suspeito, para onde ele teria se evadido, e também a busca por imagens de câmeras que pudessem nos indicar e nos confirmar esse paradeiro, nos indicar quais eram as vestimentas deles. Uma das informações que nós conseguimos colher, deu conta de que ele teria se omiseado em uma residência próxima ao local dos fatos. Nós fomos até esse imóvel, essa residência, e encontramos ali, numa área externa da residência, esse indivíduo numa área ali de varanda. Ele havia estourado a porta, arrombado a porta desse local, nós conseguimos prendê-lo ali, e vendo que ele arrombou aquela porta, conversando com ele, o que ele fazia naquele local, ele disse que ele estava num ato de desespero, após ter cometido o crime, em determinado momento ele chegou naquele imóvel, e que ele arrombou a porta como uma forma de tentar se esconder da polícia. Com esse imóvel com a porta aberta, nós suspeitamos daquela situação e fizemos uma busca preliminar naquele imóvel ali, e logo que entramos já encontramos quantidade de crack, maconha, e depois achamos cocaína também, balança de precisão. Conversamos com ele, se ele tinha conhecimento daquilo, ele disse que ele escolheu aquela residência por acaso. Sobre o fato que era apurado do crime, do homicídio, da tentativa de homicídio naquela hora, ele disse que tinha já uma discussão, que ele já tinha problemas com a vítima, e que ele acabou cometendo aquele fato. E a arma, num primeiro momento, ele não sabia dizer o paradeiro dela. Mas depois, com a continuidade do trabalho, com as diligências policiais que foram feitas no decorrer daquelas horas ali, com o trabalho da polícia científica, da polícia civil, ao final, no local onde os fatos aconteceram, nós conseguimos encontrar um revólver da marca Rossi, e ali tinham munições deflagradas dentro do tambor desse revólver. Ou seja, naquele primeiro momento, então, foi possível identificar a vítima, identificar o suspeito, trazer a polícia civil, a polícia científica, para fazer as diligências que tinham que ser feitas, e depois conseguimos prender o indivíduo, prender drogas, prender armas, e aí apresentamos, então, na polícia civil, a ocorrência para que pudesse dar continuidade. A polícia civil ficou no local, né? Uma equipe lá e uma equipe na delegacia, para dar continuidade a esse trabalho, né, delegado? Sim, exatamente. Desde o início do acionamento, através da polícia militar, nós passamos a deslocar até o local, a fim de fazer esse levantamento preliminar, juntamente com as equipes da polícia militar. Essa atuação é fundamental para que a gente consiga, efetivamente, preservar o local do crime e obter indícios que ali estavam, inclusive com o apoio da polícia científica. E, após a obtenção desses elementos iniciais, felizmente nós tivemos essa informação, que propiciou na localização e captura desse indivíduo, que estava omisiado ali nas proximidades. Todos os elementos angariados até aquele momento, inclusive antes da prisão dele, já estavam sendo feitas a oitiva de algumas testemunhas, já indicavam com elementos de segurança que efetivamente o suspeito se tratava do ex-companheiro da vítima e que aquele crime teria sido motivado em decorrência de uma situação envolvendo violência doméstica e familiar. Então ele já tinha um histórico numa relação conturbada? Sim, a própria vítima já possuía anteriormente uma medida protetiva em favor dela, mas no decorrer do tempo ela acabou deixando de dar seguimento natural ao processo e essa medida protetiva já não estava mais válida. Mas existiram outros elementos que foram apontados no decorrer da investigação, inclusive, coetiva de outras pessoas, testemunhas que tinham maior contato com a vítima, que apontaram que além daquele fato que motivou a medida protetiva, ela já havia sido agredida anteriormente a esse fato, inclusive nem sequer procurou a polícia para fazer o registro desse segundo caso, ou seja, era uma vítima que foi agredida, que já estava silenciada pelo temor que provocava essa atuação agressiva do autor e que infelizmente acabou ocasionando uma tentativa de feminicídio naquele momento. A gente pode dizer que essa ocorrência foi finalizada com sucesso na prisão do autor, em menos de quatro horas, é isso? Sim, exatamente. É como nós estávamos conversando aqui com o capitão Peixoto, a integração entre as polícias é fundamental para isso. Nós possuímos um número limitado de recursos, sejam recursos materiais e recursos humanos, então essa integração é fundamental para que você consiga coordenar essas equipes de forma a otimizar esses recursos. Essa atuação integrada propiciou que em poucas horas após a notícia, o indivíduo fosse preso, a arma utilizada no crime fosse apreendida e inclusive fossem obtidos outros elementos que indicam a possível ocorrência do crime de tráfico de drogas, envolvendo também que pode ter algum envolvimento com a situação. Então, certamente com sucesso, as diligências foram realizadas e até o momento, inclusive, a vítima se encontra bem, em estado de saúde estável, ou seja, que acabou não vindo a óbito em decorrência dessa barbaridade que foi cometida. Capitão? É interessante que a métrica de solução, o tempo que levou para ser resolvido, é importante porque é o momento que a gente consegue restabelecer a ordem na cidade. Rapidamente a notícia de que uma pessoa foi baleada, um local lá com vestígios de que um crime grave aconteceu, se espalha, isso gera uma intranquilidade pública. Não é a primeira vez que nós tivemos crimes graves aqui na cidade, esse ano nós tivemos um outro caso, mas em ambos os casos a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil foi extremamente rápida e eficaz para dar um esclarecimento para a comunidade. Nós, enquanto órgãos policiais, nós gostaríamos que esses fatos não acontecessem. Aquilo que nos cabe para evitar que aconteça, nós fazemos. E quando acontece aquilo que nos cabe para esclarecer com a maior agilidade possível e dar a melhor resposta possível, nós conseguimos fazer. Tão importante quanto a nossa atuação integrada, durante as diligências eu observava que as informações que vêm da comunidade, o fornecimento de imagens, uma pessoa nos passar uma informação, se dispor a testemunhar dentro de um inquérito policial ou dentro de uma ação penal depois, isso é importantíssimo para que o nosso trabalho ele consiga ter efetividade lá no final. A Polícia Militar aqui tem bastante programas preventivos no município. O que a gente sempre pede? Eu converso com o delegado quando eu vou levar uma demanda para ele. Nós precisamos da identificação das pessoas, nós precisamos que a comunidade seja a nossa parceira para conseguir promover a segurança pública. No caso que aconteceu no começo do ano do homicídio, esse caso de tentativa de feminicídio agora, a participação, as informações que vieram da comunidade foram fundamentais para que nós pudéssemos esclarecer esse fato com brevidade. O autor foi preso e ele vai responder por que crimes? Sim, o autor foi preso em flagrante logo após a detenção e diante de todos os elementos que já haviam sido coletados no local, foi representada pela prisão preventiva dele e o próprio juízo de plantão decretou a prisão preventiva dele nesse momento. Então, ele permanece recluso e irá responder ao processo recolhido, tendo em vista toda a gravidade desse crime que foi praticado e ele responderá pelo crime de posse legal de arma de fogo, tendo em vista que essa arma não possuía nenhum tipo de registro, e bem como pela tentativa de feminicídio, ou seja, um homicídio cometido com pelo menos duas qualificadoras que foram observadas, seja por ter sido praticado contra a mulher em razão de situação de violência doméstica e familiar, seja também pela forma que foi cometido impedindo qualquer chance de defesa da vítima, ou seja, responderá pelo feminicídio na forma tentada, de forma qualificada e também pelo crime de posse legal de arma. Alguma consideração ainda? A gente agradece o espaço, para nós é sempre importante poder esclarecer as ações da polícia, e também todo o apoio que a comunidade nos presta nessa e em outras ocorrências. Sim, como o capitão bem salientou, o agradecimento a essas informações que são repassadas pela comunidade é fundamental. A polícia não conseguiria ter a mesma atuação sem o apoio da nossa comunidade. E por isso que muitas vezes a gente salienta que a segurança pública em Pomerode é diferente, não só pela atuação das polícias, mas sim pelo apoio da comunidade em fornecer informações. E nesse caso em especial, a gente ressalta a postura, inclusive, da testemunha que prestou socorro à vítima. Na verdade, era uma pessoa de fora, morador de outra cidade, que estava trabalhando naquele momento e que se deparando com aquela situação da vítima toda ensanguentada, colocou a vítima dentro do seu próprio carro e conduziu ao hospital. Talvez essa conduta de prestar esse socorro de forma imediata tenha sido o fator fundamental para que a vítima fosse socorrida de forma ágil pelos profissionais do hospital aqui do nosso município e, posteriormente, o transporte até Blumenau. Então, nesse pequeno detalhe, na bondade de uma pessoa que identificou a situação e prestar o socorro de forma imediata, tudo isso pode ser devido à vítima ainda estar viva nesse momento. Antes de finalizar, a gente falou da questão do disparo de arma de fogo. Quantos tiros a vítima levou efetivamente? Nós tivemos a informação ainda extra-oficial por parte do hospital, tendo em vista que não foram fornecidos os prontuários oficialmente, mas os elementos apontam até o momento que a vítima teria sido atingida por pelo menos quatro disparos. Dois na região abdominal, um teria atingido um dos braços, o antebraço, e um quarto disparo ainda na região do pescoço. Nós verificamos, inclusive, na arma que foi apreendida, existiam pelo menos cinco estojos deflagrados, ou seja, pelo menos um disparo a mais foi dado que não acertou a vítima e pelas informações iniciais que a gente conseguiu obter naquele momento, indico, inclusive, que o intuito do indivíduo era sim matar a vítima, era acertá-la, inclusive, e que ela acabou conseguindo se esquivar e não foi atingida efetivamente numa área vital. Mas pelo menos quatro disparos efetivamente atingiram a vítima. Reforçando, então, agora ela está fora de perigo, né? As informações que nós temos até o momento ainda são restritas devido à condição médica, ela se encontrava internada em Blumenau, o estado de saúde era grave, mas as informações que nos foram repassadas até o momento é que ela estaria numa situação estável. Então tá, muito obrigada, né? É sempre um prazer recebê-los aqui. Obrigada por esclarecer a toda a comunidade, a quem nos acompanha, as informações referentes a esse caso, que felizmente resultou aí na prisão do autor. Obrigada a você também por acompanhar essa entrevista. As informações de Pomeroy de região, você encontra aqui na TVJP. Até mais.